Olá, meu nome é Wendel Costa e esse é o meu novo canal, o Entender e o Saber. Então, nesse canal aqui eu vou estar tratando sobre religião, política, filosofia, sobre outros youtubers, assuntos do momento, ok? E vocês podem estar interagindo comigo, escolhendo temas e participando também em hangouts, ok? Olá, aqui quem fala é o Caçador Negro do canal Terroplay. Se não conhece o canal ainda, dê uma passada lá que serão muito bem-vindos. Hoje, vem a convite do Sr. Oculto apresentar um caso bem misterioso para vocês. Espero que gostem. Rutger foi uma vítima que estão chamando de O Franco Atirador Fantasma. Isso porque ninguém viu quem ele era e nem mesmo o que ele atirou. A história é muito estranha, parece um enredo de filme. Aconteceu na Nova Zelândia, na manhã de 24 de outubro de 2013. O agricultor Rutger Thinford Ruehle, de apenas 22 anos, estava viajando com sua namorada. Rutger dirigiu um Subaru e estava perto da cidade de Yanaka. Em um minuto, ele estava bem, conversando enquanto dirigia. E no minuto seguinte, ele estava morto. Estranhamente, o tiro que matou Rutger, atravessou o parabrisas, transpassou seu corpo e saiu do outro lado, destruindo partes do carro. A namorada de Rutger disse que viu o parabrisas se espatifando e Rutger perdeu a direção, virando o volante para o lado. Assustada, Daniele viu o buraco na cabeça do seu namorado jorrando sangue. A ferida foi fatal. Ela precisou agarrar o volante e o carro acabou caindo em uma vala lateral da rodovia. Só quando o carro parou, que ela viu que a coisa que atingiu o carro e o motorista saiu pelo outro lado, estourando também a janela traseira. Quando eu vi Rutger, já estava morto. Disse ela. Os resultados dos exames surpreenderam os investigadores. A coisa que penetrou o carro não era uma bala. Também não era gelo que tivesse caído de uma aeronave e nem um meteorito. Análises mostraram que a coisa não era quente e não deixou o rastro de micropartículas na ferida ou no vidro do carro. Até o momento, a única hipótese, apesar de estranha, é que o veículo de Rutger bateu num objeto voador não identificado, que foi como a polícia da Nova Zelândia descreveu o caso. Parte do parabrisa com um buraco foi cortado e enviado para exames. A ausência completa de micropartículas, algo sem precedentes para os criminologistas, deram gás para a fama do atirador fantasma. Naturalmente, a polícia está à procura da arma desse crime misterioso. A área do incidente foi cuidadosamente examinada por três dias, mas nada foi encontrado. Após a notícia espalhar na mídia, descobriu-se que um incidente semelhante à coisa que atravessou a cabeça de Rutger em trajetória horizontal, supostamente também acertou outra pessoa. Isso se deu com Steve Anderson, um militar em 12 de setembro de 1974. Nesse dia, Steve foi atingido na coxa direita, perto do portão da base aérea onde ele estava em serviço. O exame médico do ferimento detalhou. Profundidade da ferida é de 5 centímetros. Entrada similar a um tiro, sem saída. Por estranha coincidência, os exames não mostraram sinais de calor. Não havia indícios de projétilos, nem micropartículas. A bala simplesmente desapareceu. O caso de Rutger ainda está sob investigação. Não se sabe se foi apenas um trágico acidente, ou se realmente se tratou de um homicídio em muito estranhas circunstâncias, ou se realmente foi um ovni. Então, qual sua teoria sobre esse caso? Deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito.